Olá pessoal, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês uma visita. Ela é a Maria Rita. Dá um oi Maria Rita. Oi. Dá um oi lá para os meus inscritos. Fala tudo bem? Tudo bem? Então, a Maria Rita, pessoal, ela veio me visitar hoje. Então, ela me conhece pelo canal e a família dela e ela se encontra aqui hoje. Ela quis colocar um boné, como eu. E olha lá a cesta. Mostra a cesta para eles. Gente, ela quer colher ovos. Verdade, Maria Rita? É. Você quer colher ovos? Então, vamos lá para a baia? Então, ela disse assim, pessoal, que quer primeiro ir lá na primeira baia. Igual eu falo, na primeira baia. Na primeira baia, Maria Rita? Aham. Então, vamos lá na primeira baia para ver se tem ovos. Então, eu já colhi ovos ali hoje. Nós estamos já bem tardezinhos. Então, vamos lá ver as galinhas somente. Aqui, ó. Aqui, Maria Rita. A família dela está toda ali, ó. Já estão lá na baia de cima. Olha ali. Aqui, ó. A turma do barulho. Vamos, Maria Rita. Olha, vou mostrar para vocês. Deixa eu ajeitar aqui. Olha lá, Maria Rita. Essa aqui é a primeira baia. Você está vendo, ó. Ali onde as galinhas dormem. Aqui é onde esse estranguinho aqui está, ó. Ele sai para fora já. Essa porta fica aberta e só entra aqui para dormir. Certo? Tem mais ali dentro. Estou vendo? Ó. Vem ver. Lá, ó. Tá vendo? Então, aqui. Vamos aqui fora. É a primeira baia. É essa. Onde as galinhas dormem. E aqui é onde elas ficam durante o dia, olha. Tá vendo, ó. Esse cercadão aqui. Tá vendo, Maria Rita? Eles ficam todos aqui nesse cercado aqui, ó. Tá vendo? Aqui elas ficam aqui o dia todo. O que é que tem? E, ó. O que é que é isso? Isso é bosta. Como é que é? Como é que é? Deve ser bosta. Bosta do quê? Dei ali. E por isso que eu vi. Ó. Por isso que eu ando, ó. De tênis, minha filha. Aqui de chinelo não cola. Então, é bosta pra tudo que é lado. É bosta mesmo. Então, olha. Ó como é que eles ficam felizes pra fora. Fica brincando. Então, vamos pra lá. Vem. Você já tá se escondendo na câmera? Não, é brincadeira não, hein? Tudo se escondendo na câmera, Jesus. Ela não morde, não. Vamos lá, então? Colher os ovos? Ela quer colher os ovos, né? Eu só quero saber se ela vai aguentar com essa cesta de ovos. Né? Você é pequenininha, mas você é forte, né? Então, nós tá indo pra onde? Pra Baia de Baia. Não. Nós vamos pra segunda baia. Certo? Então, vamos ali. Eu já colhi ovos hoje, pessoal. Os ovos de hoje. Veja, o pessoal ficou lá. Acho que eles estão com medo da câmera. Não é possível, né? Epa! Então, você quer colher ovos? Você vai colher daqui, ó. Então, os ovos de hoje, eu coloquei tudo aqui. Um pouco escuro. Vem ver. Olha lá os ovos. Tá vendo? É trabalho ou não é colocar um a um aqui dentro do cesto? Vai ser trabalho, hein? Não é verdade? Vai colocar? Deixa eu abaixar a câmera, porque eu não tô vendo você. Olha lá. A Maria Rita colhendo ovos da Baia. Depois tem mais, né? Você pega de dois em dois ou de um em um, porque senão escorrega e cai e quebra, tá bom? Baixa o ovo. Você quer contar os ovos? O quê? Não quer contar os ovos pro pessoal ver? Deixa eu ver se tem ovos aqui no ninho. Opa! Não! Agora é bem de tardezinha, pessoal. Eu já colhi todos os ovos hoje. Eu deixei aqui. Esse aqui, olha. É um cestinho aqui lá do outro lado. É um cestinho pequeno. Deixa eu mostrar pra vocês. Onde eu colho os ovos do ninho. Lá tá cheio também. Então, esses ovos aqui é de cedo, do meio-dia e de agora à tarde. Ai, aquela moreninha magrinha, eu achei que fosse tua mãe. Não. Então, a outra é sua avó. Nossa! A cesta já tá torcendo aqui, gente. Segura. Você leva o cesto pequenininho, ok? Ó, tem o cesto pequeno aqui, ó. Você vai colocar o estantinho no cesto pequeno. Aí eu levo o cesto pequeno. Eu levo o cesto grande e você leva o pequeno. Pronto. Aí eu diria que eu vim e tem mais. Uhum. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Agora a gente vai pra onde? Pra casa. Já colhemos? Na baia de cima, será que não tem? Essa é a baia de cima. É. E a baia de... A baia de baixo onde nós fomos. Não tem. Não, mas aqui é a perda da sua casa. Lá já colhi. E veio pra cá os ovos. Então, agora a gente vai pra casa. Então, pessoal, ela quer ver... Olha aqui o que nasceu. Aqui. Tem uma galinha de pintinho com as angolinhas. E todas essas galinhas que estão aí, olha. Elas estão chocando, viu? Vai sair os pintinhos. Tá vendo? Então, agora a gente vai pra casa. Vamos. Vamos pra casa. A gente vai pra casa e depois... Fala mais alto. Você tá sem o microfone. Outro dia a gente volta. Ah, outro dia você vai voltar pra colher mais ovos? É. Sim? Então, vamos. Olha o tanto de ovos. Olha. Ela gostou... De colher ovos e cansa, hein? Vamos, Maria. Tá rompendo a coisa aqui. É pesado ou não é? É, porque tá pesado. É, minha filha. Tem que ter muque até pra colher ovos aqui. Tem que ter muque. Vamos lá, então. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos tomar sorvete pra refrescar a moringa, né? Meu Deus do céu. Vamos deixar em cima da mesa mesmo. Você vai colocar os ovos aí? Pra quê? Pra me levar. Pra me levar, gente. Olha só. Você vai escolher os ovos coloridos? Acabou. Muito bem. E daí você vai comer os ovos com o quê? Com arroz. Você gosta de ovos bem passados ou mal passados? Bem passados. Vocês, vocês. Então, pessoal. Vem aqui. Vem aqui. Tá desfocando aqui. Vamos aqui. O foco aqui é a Maria Rita. Ela quis vir conhecer, né? O plantel de galinhas, né? Onde a gente colhe ovos. Onde a gente trata das galinhas, né? Conheceu as galinhas, os pintinhos. Ela já colheu os ovos junto comigo, né? Então, vamos despedir do pessoal. Cadê o boné? Então, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. E quem gostou desse vídeo, já deixa um like. Se inscreva no canal, aqueles que não são inscritos. E... E... Compartilhe. Um beijo no coração de todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Dá tchau. Tchau.